Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E bom, não sei se vocês estão ligados, mas no momento exato que esse vídeo está saindo, eu estou viajando. Então, tipo, eu vou ter que adiantar uns 3, 4 episódios de Overpower. Mas não se preocupa, que eu estou no celular aqui lendo todos os comentários, ficou bom. Então, galera, ainda estamos na lajota 500k, a gente tem que lajota 500k. Continuem divulgando e muito obrigado que a gente está ganhando 600 inscritos quase todos os dias. Tipo, isso é surreal, muito obrigado de verdade. E, mano, vocês estão mudando a minha vida, eu estou indo dormir muito feliz todas essas leites, valeu mesmo. E, aliás, um dos motivos de eu estar explicando isso é porque, tipo, eu estou gravando um pouquinho cedo. São 8h50 da manhã. E sabe o que acontece às 8h50 da manhã? Olha ali no tab. O Thumb Maker entra para fazer as thumbnails. Então, vamos deixar ele dar um olho no vídeo. Calma aí, calma aí. Mas, galera, cuidado que ele fica no criativo que faz as thumbnails. Então, não vamos irritar porque ele bate a nó. Homem, está aí? Cadê você? Estou no espaço. Vem em casa. Eu estou sem OP, pô. Eu te dei OP. Ah. Pega uma Warpstone ou da TP. Ah, é boa. Ah! Você me derrubou. Mas, então, e aí? Quem assistiu da minha fábrica? Por que tem duas chaminhens? É porque elas quepotem sem dobro. Ô, Luiz. Oi? Não gostei, mas só por um motivo, só. Por quê? Não está simétrico. Eita. Olha aquilo ali que eu... Ah, não, Luiz. Ah, não. Como assim não está simétrico? Como assim? Eu vou até aqui... Olha ali, uma chaminheta maior que a outra e está tudo bagunçado ali em cima. Ah, não, mas a chaminheta vai ser uma maior que a outra mesmo. Ah, então ficou bonito. Eu fiz a estradinha aqui, ó. E olha que legal. Não, é que assim, nós... Eu falei para a galera que eu estou para viajar, né? Eu já tenho alguns vidinhos. Então, olha como eu estou avançado. A thumb que ele está fazendo nesse momento, galera, é do vídeo que a gente construiu a fábrica. Olha aqui tudo que eu fiz. Então, eu estou viajando no tempo? Está viajando no tempo. Oh, legal. Olha que da hora, ó. Lembra também que você fez o Jazz Ghost, ó? A gente fez aqui a singularidade. Eu já tenho... Tinha uma no dia que você fez a thumb. Já tem mais duas aqui no sistema. Então, está rico já. Posso roubar? Eu te dou uma, eu te dou uma. Eu vou te dar uma de Jazz Ghost, vai. Guarda com você, tá bom? Falou. Quê? Não, não, bota aqui. Não, é a sua. Para ficar. Olha que legal que eu fiz no último vídeo. Sobe aqui, sobe aqui no elevador. Tu vai gostar muito. Parece uma shurikense aqui, velho. Verdade. Oh, não é muito chato ficar usando a time na hora que ela acelera devagarinho? Uhum, verdade. Olha essa máquina aqui, clica nela. Olha quantas vezes ela acelera. O quê? Da hora, né? Tem que banir isso aqui. Não, não, não. Foi umas quatro horas para fazer esse bagulho. Não vai banir nada. Não vai banir nada. Não, não. Tem que banir, tem que banir. Mano, demorei muito. Não, 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 não. Pô parando. Foi que se sobra dessa boçanga. Vai deixar assim. O que acontece se eu clicar em clear aqui? Ele só vai desconfigurado. Eu configure de novo. Mas é pouquinha coisa, então se quiser pode. Não, eu queria banir mesmo. Não, não. Ah, é verdade. Olha o meu chapéu de banho, que legal. Seu chapéu de banho. É, não, é minha boinha aqui, ó. Eu queria fazer uma camisa dela, mas... Primeiro que eu não tenho loja para fazer camisa. E segundo que eu acho que ninguém vai comprar, mas é muito legal, né? Hum, é verdade, gasta muito dinheiro. Verdade, verdade, verdade. Mas ela é muito linda, não é? Eu preferi se fosse ro... Acho que dá para trocar a cor, hein? Dá para trocar a cor? Dá para trocar a cor. Ah, colorize, vamos ver. Ah, mas ela troca a cor de tudo. Não, não estou com umas partes específicas, não. Ah, não. Seria bonito se fosse rosa. Dá para deixar mais ou menos rosa. Mas não fica um rosa bom, não. Meu, não. Tira isso, pelo amor de Deus. Não, deixa normal, né? Que horroroso, que horroroso. Tira isso. Aí, pronto. Ficou melhor. Ficou legal aqui, hein? Você gostou mesmo? Esse cativeiro aqui ficou legal, hein? Elas estão sendo bem alimentadas com felicidade. Não, primeiramente, estou infringindo aqui a lei do Brasil, que não pode deixar o animal nesse pedacinho aqui, não. Tem que ser bem maior. Mas essa sala aqui inteira é delas. Quando eu paro de gravar o vídeo, vira uma baderna aqui. Outro dia eu entrei e tinha 200 galinhas de carvão aqui no chão. Ah, tá. Não, não. Ai, tudo bem. Mas, olha, sabe o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? O que a gente vai fazer hoje? Então, tá ligado? Essa singularidade aqui do JazzGhost. Ah, tá. Para fazer ela, eu preciso de 10 mil carnes de porco esquentadas. E depois eu tenho que fazer elas virar a singularidade. Porém, tudo aqui está sendo carregado com chunkeloader. Agora, o lugar que eu farmo as carnes de porquinho, que é lá no mob spawner, não está sendo. Então, hoje, nós vamos fazer... A gente vai melhorar a farm um montão e vai deixar ela em apenas um único bloco para virar uma farm 100% automática de singularidade. Ó, tá sabendo, tá sabendo. E, ó que legal, o sistema do Applied, que era o mais difícil, eu aprendi que a galera me ensinou lá no meu Instagram. Eu falei para os inscritos me ensinar, eles foram lá no Instagram e mandaram umas prints de como fazer as coisas. Eu peguei tudo o que eles ensinou, estudei e aprendi, ó. Consegui fazer um negócio que ele coloca carvão e carne aqui automaticamente para esquentar, ó. Ó, tá. Ó, louco. Tá tudo, tá tudo chunar, mano. Que isso, hein? 64, tá roubando. O quê? Roubando o quê? Tá roubando o item do criativo. O carvão? É. Ô, mano, não vou te mentir, não, que é que eu tô jogando o carvão fora quando eu pego da mineradora. Ah, não. O carvão já perdeu a utilidade pra mim. Ó, tem... Nossa, tem muito item aqui, vou roubar tudo. Não rouba nada, não, por favor, vai ficar tão triste. Vou deixar aqui. Mas, ó, desculpa encher tanto o seu saco, vou deixar você fazer as thumbnail, as obras de ar. Eu vou gravar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou lá tirar a foto. Beleza, então. Dá um tapinha aí pra sumir, vai. Ai, meu Deus, o Thumb Micker é um fofo, né, gente? Aliás, gostaria de aproveitar rapidão. Pedir pra todo mundo, chegue aí no vídeo, desce aí, deixa o gostei e aproveita e vê se você é inscrito. Se você não for inscrito, te inscreve, por favor. Vamos tentar me ajudar a chegar na Lajota 500k. Mano, mano, o Lajota aqui tá com o sonho de chegar a 500 mil inscritos. Não sei se dá, mas... Não, na real, vou ser bem sincero. Eu acho que dá, mano. Vocês estão dando um apoio fenomenal, eu nem tenho como agradecer isso. Tudo que vocês estão fazendo por mim. Não é à toa que eu tô dando coração em todos os comentários. Eu fico descendo a barrinha do vídeo até o meu computador começar a travar. Eu recarrego a página pra fazer questão de ler todo mundo, dar coração em todo mundo. E, cara, vocês estão sendo, tipo, as pessoas mais legais do mundo nesse comentário. Falando Lajota, sei lá o quê, Lajota, sei lá o quê, sabe? Tipo, valeu de verdade, mano. Vocês são incríveis, mano. Enfim, se você não for inscrito, se inscreve, dá uma chance. Eu vi aqui no YouTube mais de 40% da galera que assiste os vídeos não é inscrita. Então dá uma chance pra mim, por favor, tá bom? Enfim, vamos continuar o vídeo aqui? Como vocês viram falando com o nosso humano Tubmaker, hoje nós vamos fazer a farm de Dias Gold em apenas um bloco. Assim a gente vai poder deixar essa farm 100% automática, igual está a de XP. Outra coisa que eu fiz em off, galera, foi... Eu só fiz isso em off, pra ser sincero. Eu peguei o nosso acelerador e tirei ele daqui pra colocar aqui. Aí você fala, Lajota, Lajota, por que você moveu ele de dois blocos pro lado? Vou te contar, vou te contar. É o seguinte, gente. Eu queria acelerar a nossa vaquinha de ouro. Essa daqui, olha. E daí como ela tava nesse bloco, não tava acelerando. Mas nesse bloco aqui, ela está acelerando. E acelerando essa máquina aqui, tá cheia de ouro. Vou acelerar essa outra aqui pra ela fazer mais ouro. Que daí depois a gente vai conseguir fazer mais singularidades. Que a única coisa que tá nos impedindo de fazer a singularidade de XP é a demora pra conseguir os ouros. Porque o resto tendo de boas. E com isso, eu acredito que até o final do episódio, a gente já terminou a nossa primeira singularidade de XP. Que só falta 100 itens. Ah, e pra quem não tá entendendo como a gente tá acelerando o tempo em até 40 vezes, passa aqui no último vídeo que você vai ver melhor como que foi as coisas. Foi muito legal e muito trabalhoso. Vocês vão gostar. Galera, é o seguinte. Pra gente começar a fazer a nossa dimensão em um único só bloco, a gente vai precisar de algumas coisas. Mas antes, vamos ver como é que grafita ela pra gente não perder tempo à toa, né? O mod é arroba compact machines. Mas, pera aí. Tá bom. Vindo aqui no mod da compact machines, pra quem não tá ligado, é bem legal. Uma de única dimensão em um único bloco. Dá pra eu fazer, exemplo, uma dimensão de 3x3, 5x5x5, 777, 999, 111111 e 131313. Mas vai de 131313. Pra fazer ela, a gente vai precisar de 98 blocos de compact machine wall, um bloco de esmeralda, uma enderpeel. E pra fazer o bloco de compact machine wall, eu preciso de ferro e redstone, coisa que a gente sobra, graças a Deus. Também vamos precisar de um miniatura e fio de projector. É bem de boa de fazer. Vamos também precisar de um personal shilling card. Uma coisa que eu tô percebendo aqui, que eu vou usar 2, 3, 4, 5 enderpeus. Eu tenho isso tudo? Tenho. Puts, galera. Tava vendo aqui pra fazer a vaca de enderpeu, pra ter uma forma infinita de enderpeu. E, literalmente, a única vaca que eu queria fazer, não tem craft. Que azar, irmãs. Enfim, vamos começar a fazer nossos itens. O primeiro vai ser 2 cardzinhos desse daqui, porque um eu vou usar pra poder entrar na nossa dimensão, e o outro a gente vai usar pra craftar esse item aqui, que vai faltar um olho do fio. A parte boa é que quando a gente craftar um desse daqui, ele já entrega os 4 que a gente vai precisar na construção. Então, menos mal. Agora o bagulho da Compact Machine Wall, eu vou fazer vários de uma vez. Então, vamos pegar aqui, ó. É, Iron. Se eu não me engano, o rolê da Compact Machine não precisa de energia elétrica. Então, nem vai me dar o trabalho. Mas se precisar, nós faz, né? Mas por agora, eu quero tentar fazer aqui atrás de casa. Vamos torcer pra aqui desse. Se bem que aqui é tão legal, né? Não quero estragar essa vista, não. Vou fazer outro canto. Galera, levando em conta o espaço que eu preciso pra fazer esse Compact Machine, e vou fazer aqui, olha. Acertei o tamanho, será? Tá. Galera, tava pensando aqui, mano, e essa máquina, ela ocupa um certo espaço. Ela ocupa um certo espaço pra fazer, e daí eu vou ficar fazendo aquele espaço naquela área que é toda íngreme. Vai dar muito trabalho eu ter que quebrar muito. Então, pensando nisso, eu falei, ah, vou fazer aqui nesse mundo super plano, né? Que é o mundo do aroma. Então, vamos contar aqui os blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E se tudo der certo, agora vai, hein? Uh, God, God, acertamos ele em primeira. Primeira nada, hein? Enfim, pra quem não tá ligado como funciona para o Compact Machine, depois que você fizer essa área certinha aqui, olha, vai criar esse cubinho do câncer, né? Que o The Last fala. Tu bota uma redstone em cima do bloco de ferro e dropa uma redstone em cima. Vai fazer esse negócio aqui, ó, bem louco, esses barulho inói que eu não entendo, ó. E pronto, vai dar o bloco de Compact Machine Wall. Daí é só você fazer o quanto você precisar. No meu caso, vou fazer uns três packs logo. Beleza, acho que deu a quantidade que eu fiz. Agora, eu volto aqui em casa, pego minhas esmeraldas e faço um bloco. Tá bom, e deixa eu ter uma certeza aqui rapidão, pra fazer essa Compact Machine é cinco por cinco por cinco. Então, ó, eu venho bem aqui no meio, subo dois blocos, sobe dois blocos, boto o bloco de esmeralda aqui e quebra do meio. É como se o centro da máquina fosse ser um bloco de esmeralda. De como é cinco por cinco, dois pra cá, dois pra cá, formou cinco pra cá, dois pra cá, dois pra cá, cinco pra cada lado. Agora a gente fecha. E nesse caso em específico, a Compact Machine do tamanho, do maior tamanho que tem, ela ocupa todo o cubão, então é mais fácil de fazer do que as outras, tipo, na hora de calcular os blocos. Mas, tô mostrando aqui pra vocês de jeito mais legal. Beleza, e ó como que ficou legal aqui, ó. Agora a gente vem, fecha o teto, e tá com uma Enderpearl. Só que eu esqueci de pegar. Então vamos ter que buscar uma Enderpearl em casa. Boa. Agora a gente vem aqui e dropa o Enderpearl. E agora a nossa Compact Machine gigantesca vai estar sendo feita. Nossa, está girando rápido o bagulho. Ó, vou entrar aqui dentro pra ver como que é. Olha que estranho. Caraca, está girando. Eu vou ficar zonzo, calma aí. E... Foi! Prontinho, temos a Compact Machine. Beleza, pra usar ela, é bem fácil. Então, vamos só encaixá-la em algum lugar aqui. Ela não precisa de energia nem nada. Porém, eu vou conectar ela ao meu sistema do Apply. E aí que entra a brincadeira. Então eu tenho que encaixá-la em algum canto aqui que eu consiga fazer conexões. Beleza, abriu um espaço aqui no show na nossa gambiarra de fio aqui pra ver aonde que eu acho que vai ser melhor de se encaixar os nossos itens. Fiz aqui, abriu um espaço, coloquei o nosso fornalho aqui. E eu acho que o lugar tem que ser aqui mesmo. Eu acho que aqui é o lugar que vai mais se encaixar. Deixa eu só ver se não bugou a nossa máquina de acelerar o tempo. Calma aí. Tá, com a nossa compacta de machine aqui, a gente já já pode começar a fazer algum sistema pra puxar os itens. Mas antes, vamos entrar nela e vamos ver como que tá a situação, tá? Uma compacta de machine normal, bem grande e bonita, né? Era bem como eu imaginava mesmo. O que nós fazemos agora é o seguinte. Vamos mimir, tirar uma sonequinha, e depois vamos pegar todos os nossos negócios ali, nossas trambiqueiras. Faleceu. Eu odeio, gente, isso. Toda vez que eu troco de armadura pra ficar com a armadura aqui que eu faço um bloco rápido, eu esqueço de tirar. Ainda bem que dessa vez eu morri do lado de casa, né? Olha a minha cabeça. Onde eu boto a nossa cabeça? Ela podia ser alguma decoração, né? Aí eu vou colocar ela aqui assim, vai ficar legal. Outra coisa que eu tô percebendo aqui é que o meu inventário está extremamente lotado. Tem que começar a guardar algumas coisas que eu não tô usando. Enfim, vamos mimir pra fazer nossas coisas, gente. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô com a botinha, né? Tô com a botinha. É que traumatizou, galera. Agora tem que ver toda hora. Tá, desliga aqui os mobifã. Os vidros não precisam, então eu vou só quebrar eles com a mão mesmo. E agora o Spawner. Boa. Ô, tem que tomar mais uma carne, gente. Ó, que legal. Ops, duas carnes. Caraca. E ó, um troféu de porco. O troféu de porquinho eu vou colocar ele aqui. Ó, que bom. As carnes aqui também. Beleza. O que eu vou fazer agora é salvar o que me importa. As coisas que me importam aqui nesse baú são todas essas Inferno Essences, elas são importantes, essas XP também são. Tá, e agora de resto, a única coisa que importa mesmo é as carninhas de porco. Lá na nossa farm, dentro de um bloco, eu vou configurar pra jogar fora os itens que eu não quero, gente. Relaxa. Pronto, pegamos tudo. Agora o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca a cardboard aqui pra lotar nosso inventário. Tá, salvamos o nosso baú aqui dentro de um único bloco e vamos liberar só mais um espaço no nosso inventário pra pegar a caixa. Vamos quebrar com a picareta pra caixa vim já. E pronto, o resto vira tudo lixo. E olha que estranho. Ó, parece o efeito de ilusão de ótica, gente. Legal. Beleza, agora é o seguinte, eu vou pegar todas as nossas carnes de porco e eu vou colocar dentro do sistema pra ela esquentar e virar uma singularidade. Agora eu quero o seguinte, quero que você vá aqui no vídeo e comenta com o lajota 500k se você acha que vai virar uma nova singularidade ou não. Eu sei, no baú não tem 10 mil carnes, mas vai que já tem 9.500, 9.900, algo do tipo, lá no nosso conto compressor. Nem eu sei, eu nem vou ver, só pra ser um bagulho justo. Então comentem aí o que vocês acham. Tá, agora é só ficar colocando tudo aqui dentro do baú. E na real, pra ser sincero, foi até que rápido. Porém, os nossos HD estão começando a lotar, gente, ó. Ó, já tem 3 HD vermelho e 3 amarelo, só tem 2 verdes. Vou ter que ficar de olho nisso porque daqui a pouco não vai acabar mais nada. Enfim, agora é a hora que a gente entra na nossa compact machine. Deixa eu só pegar grama e pegar algum bloco tipo... Vou levar um pack de madeira. Tava pensando aqui também, galera, eu vou levar uma mega torte porque caso eu chegue a tampar algumas paredes, só pra garantir que só vai spawnar porquinho aqui, tá ligado? Então eu acho que é uma ideia boa. Tá bom, vamos calcular o local. Tá bom, essa área toda aqui é a área que os porcos vão spawnar. Beleza, beleza. Então a gente tem que fazer toda a nossa farm baseada nela. Eu acho que vai ser até que de boa fazer isso. Ó, eu venho aqui em cima, coloco o spawner, eu venho e vou desativar ele, né, rápido. E agora eu coloco os fãs, eu acho que tem que colocar um fã aqui e outro aqui. Vamos ver. É, tá pegando tudo, então tá certo. Vou botar as tochas aqui em cima por causa que eu acho que os porcos nunca vão acabar subindo aqui. Quer saber? Na real, eu vou colocar as tochas aqui, olha. Funciona? Funciona? E agora, o nosso único trabalho é rodear aqui. Vamos fazer aqui o chãozinho também pra ficar bem legal. Caraca, gente, eu tô tão feliz que a gente tá conseguindo evoluir na série, assim, no modpack e tal. Vocês estão gostando dos vídeos, gente? Comenta aí. E eu também queria lembrar todo mundo que tá passei série nova no canal, eu também tô bem animado e eu espero que vocês gostem, mano. Eu só tô tentando, tipo, terminar de gravar os vídeos que eu preciso gravar pra viajar porque depois eu quero iniciar a série nova, hein? Enfim, ó, tá aqui, tá bonitinho, tá tudo certo. Vou colocar a tocha aqui, olha. Tá, agora aqui a gente bota os spikes, né? No meio bota um zito de ouro pra gente poder formar uma XPzinha também, né? Que nós precisa, né? Nós merece. E agora a gente sobe mais paredes. Tá, se eu não me engano, o nosso sistema funcionava assim, a gente botava um baú aqui, um hopper aqui, um hopper aqui, um de XP aqui e outro aqui. Pra ser sincero, eu nem sei como que faz pra arrancar XP desse tanque aqui porque eu nunca precisei, tá configurado já, então se eu dropar uma madeira vai parar aqui no baú, né? Vamos ver. Beleza. Pronto. Eu acredito que esteja tudo mais do que certo. Na real, na real, na real, tá errado, gente, tá errado. Deixa eu quebrar tudo aqui mesmo que é mais rápido. É mais um bloco pra cá, gente, é mais um bloco. Agora sim, ó, porque, ó, vai ter um, dois, três, vai ter quatro pra cada canto. Pra cá não precisa ir nem pra cá porque senão o fã não vai conseguir pegar tudo, então agora vai tá certinho. Chance de nascer uma vaca aqui. A melhor maneira da gente garantir que tá funcionando direitinho é literalmente testando. Então, então eu vim aqui e ligar o spawner. Agora só a gente ir vendo. Tá, eu acredito que tá funcionando certinho. O bagulho agora é a gente conseguir impedir o spawn de vaca, mano. Eu não sei por que ele spawnando vaca. Tá, seguinte, gente, um dia, muito tempo atrás, o Bruninho me ensinou uma coisa que tem um item do Emperio que ele bloqueia o spawn de mobs. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra gente ver. Aqui, ó, é o Aversion Obelisk. Ele até que é fácil de fazer, mas, ah, vai dar um bom trabalho e vou precisar de fazer uma máquina que eu não tenho. vaca. O bagulho é, agora a gente precisa pegar algum desses dois tubinhos. Qual que é um? É o túnel. Pra fazer o túnel, eu preciso de um funil, um bloco de parede e oito redstone. Tá bom, tá bom, tá bom. Funil, um bloco de parede e redstone. Agora que entra a parte legal do bagulho, hein, gente. vai ser tipo a farm, nossa, a farmzona em um bloco. Muito legal. Beleza, aqui é o meio, né? Bota o funil, rodeia por redstone e dropa uma, era assim? Ah, GG, olha que legal, tá girando o funil. Tá bom, galera, seguinte, o que nós temos que fazer agora é fazer alguma, tipo, alguma lata de lixo, então vamos ver as latas de lixo que estão disponíveis. Essa aqui pode ser, vamos fazer ela. Pronto, lata de lixo feita. Ela funciona com filtro? Ah, funciona. Mas de que modo que é? Ah, rouba essa. Ah, nossa, e o filtro é baratinho, gente, olha só. Caraca, mano, como assim? É tipo, eu tenho milhares de, não, brincadeira, eu tenho tipo mais de mil ferro, eu tenho um montão de diamante, eu tenho uma linha, qual a chance? Bom, na real eu tô andando aqui pela casa, mas eu tô andando à toa, né, porque nunca, nunca que vai ter uma aranha viva aqui agora do nada, assim. Porém, pra lá tem uma ravina, dá pra tentar ir na ravina, vamos lá. Ih, tem nada muito útil pra cá não, gente, acho que aqui a gente não vai achar aranha não. É, acho que vamos ter que esperar a noite noturna mesmo. Enfim, vamos pegando as outras coisas que a gente vai precisar enquanto isso, então. Vamos fazer um, é, pegar um, arroba ender. Mas vai precisar de item conduíte, pode ser esse daqui, que eu acho que é o mais básico mesmo, 12 vai dar, tenho certeza. Agora o negócio é, eu preciso fazer aqueles itens sair no sistema, como que eu vou fazer isso? Tá bom, eu acredito que a melhor forma é essa aqui, olha, eu pegando aqui pra extrair, sempre ativo, daí ele vai extrair todos os itens, agora não vai extrair nada, né? E aqui eu coloco o cabo do Ender.io pra inserir itens sempre pra baixo da nossa compact machine. Tá bom, na teoria, eu acho que ele já tá pegando os itens. Tá bom, agora a minha dúvida é, por que ele não está pegando os itens? Gente, seguinte, tá de noite, consegui, é, nessas horas geralmente eu tenho que parar de gravar, pensar um pouco, daí depois vai, depois funciona o cérebro, mas foi a que importa. Enfim, alô, 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 tem aranha? Eu queria uma aranha, gente. Ah, eu vou matar assim, ele mata menos, tá bom, conseguimos 4 enderpeus, uma linha, opa, mais linha. Galera, eu tô com um Infinity Booster Card, como que eu consegui um Infinity Booster Card? Ele tropou de algum mob? Eu não tô entendendo, como que esse item que apareceu? Se alguém conseguir analisar o vídeo, entendeu como que esse item foi aparecer aqui, por favor, comenta, por causa que tipo, pra fazer esse item, galera, quer ver ó, eu preciso de um área de recessiva, que eu nem cheguei a fazer, e duas Flux Pro, tipo, eu real não entendo como que esse item apareceu aqui. Então, eu vou colocar ele no sistema, eu deixo ele quieto aqui, e daí se alguém entender, comenta por favor, porque eu não entendi. Enfim, gente, vamos fazer finalmente o nosso filtro, e vamos pra nossa Compact Machine. Agora, nós botamos a lixeira aqui, inserir, prioridade 1, e pronto. Agora, tudo que a gente pegar, tá sendo jogado fora, isso eu tenho certeza. Então, agora, nesse momento, a gente vai vir aqui, olha, na real, gente, se eu fosse fazer o filtro do Extra Utilities, eu ia demorar muito, porque eu acho que eu tenho que configurar todos os itens que tem que ir pra lixeira. Agora, com o filtro do Ender IO, que eu já tenho configurado, ele só vai passar carne, então, eu posso só baixar a prioridade daqui, colocar aqui pra inserir, colocar aqui pra inserir também. Teoricamente, é só eu ligar a máquina aqui que vai tá tudo certo. Bom, tá expandando porquinhos, e todos os itens que são inúteis estão sendo jogados fora. Agora, o bagulho é, eu não sei se a nossa Compact Machine continua carregada quando a gente não está lá. E eu acho que o melhor jeito da gente ver isso, é tentando travar a nossa fornalha aqui, ó, vou colocar pra pegar só bota de obisílio em vez de carne de porco. Então, agora, a nossa fornalha vai pegar essas carnes aqui, vai esquentar elas, e depois acabou. Não tem mais nada depois. Quer ver, ó? Tá esquentando e não tá subindo. Então, se o número de carne subir, é porque tá funcionando. Vamos ver. Galera, é o seguinte, eu reiniciei o servidor, porque eu acho que tava bugada a Compact Machine, deu uma esperada, deu uma olhada nos cabos, tá tudo certinho. Então, agora, literalmente, é pra nossa Compact Machine tá funcionando, girando carne sem parar. Ó, tamo com 25, 24, vou ligar, e vamos ver se vai tá pegando a nossa farm de singularidades. Ó, 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 foi, mano, GG, tá pegando. Então, vamos até pegar, uma carninha aqui, ó, uma carninha. Vamos voltar nosso sistema aqui a pegar. E com isso, vamos voltar a farmar singularidade de Jazz Ghost 100% automática. E agora, nós temos duas singularidades formando 24 horas por dia, 100% da hora. Tem mais 11 pra gente fazer, então falta muitas. Acho que eu tô ruxando, mas não, tô nem perto, mano, tem muita singularidade pra fazer. Enfim, agora nossos planos começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Eu tô com umas ideias bem legais pra gente fazer a partir de agora, mas, isso vai ficar pra amanhã. Então, se você gostou, deixa um gostei pra ajudar o Mano Lajota, se inscreve no canal. Se você viu o vídeo até aqui, comenta assim, Lajota, teu olho é rosa. Beleza? E é isso, é nóis, falou, e oba!